Fê do céu, me ajuda! Qual corante eu uso para colorir o chocolate? Vamos lá, a dica do dia hoje aqui! Corante para chocolate tem que ser um corante lipossolúvel, ou seja, a base de gordura, que é a base do nosso chocolate também. Se você colocar um corante à base de água, né, hidrossolúvel, o que vai acontecer é que ele é em contato com o chocolate, em um segundo vai endurecer o seu chocolate, sabe, né? O inimigo, o maior inimigo do chocolate é a água, então não podemos deixar a água entrar em contato com o chocolate. E isso que vai acontecer se você utilizar um corante à base de água. Ou seja, você vai na loja de confeitaria buscar um corante lipossolúvel, ou muitas vezes na embalagem mesmo, está escrito ali, corante para chocolate. Tem pasta, tem gel, tem pó, qualquer um que você quiser, você pode utilizar para colorir o seu chocolate.